Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Então, vocês são uma banda que tem uma história já de muito tempo, ela tem mais de 13 discos. E como vocês veem, trabalham na Argentina com o cenário já bem estabelecido, já tem toda uma estrutura lá, como vocês veem a estrutura do Brasil para a música e o momento atual do Brasil na música? Eu acho que é muito importante o que fazem a música. Nós os conhecemos só com os caras do Maga Cubone, que foi uma coisa de azar que conhecemos eles e gostou muito, muito sua música. E fizemos uma parceira de conhecer o Festival Calasmo, Fui a Bairro, o Spring Days. E gostou muito da organização do Fui a Bairro.